Olha só gente, polícia recupera celulares e realiza devolução às vítimas de assalto em Terezina. Ele, o homem do sapato vermelho, conversou com o delegado Menando Pedro e é quem nos conta como e onde retirar o aparelho, caso você tenha sido aí uma dessas vítimas. Para pra geral, Rafael. Vai! Delegado, mais uma investigação bem sucedida. É verdade, Tony. Bom dia. Queria dizer que hoje, essa delegacia que eu comando, a sétima delegacia de polícia, todos os agentes, escrivães, pessoal lotado nessa delegacia, tem um motivo de muita alegria, satisfação, porque é um trabalho muito grande. E mais uma vez, aqui nós estamos fazendo essa restituição, devolvendo aos seus verdadeiros donos aparelhos celulares de todas as espécies, modelos, aparelhos caros, que aqui são aparelhos de faixa de 4 mil reais a 4 mil reais. E essas pessoas que compraram esses aparelhos celulares com muita dificuldade, ainda devendo até prestações. Quer dizer, hoje, essas pessoas, eu liguei do meu aparelho celular, mandei aqui avisar, porque às vezes nem contato por telefone tem, e os policiais foram avisar nas residências, para hoje, às 9 horas, nós vamos fazer a restituição desses 30 aparelhos celulares. Aqui é cerca de 60 mil de prejuízo que essas vítimas tiveram. E essas vítimas, quando elas sabem que esses aparelhos foram o que é apreendidos, vão ser restituídos, eu fico muito alegre. Às vezes diz, delegado, eu nunca imaginei que eu ia receber meu aparelho de volta. Às vezes já comprou outro, pagando prestação. Às vezes, esses aparelhos aqui saíram de Teresina. Tem aparelho aqui que foi recuperado, sabe aonde? Em São Raimundo Nonato, numa cidade muito pequena. Aqui nós recuperamos aparelho, que também do interior do estado do Piauí, muito longe. E nós estamos fazendo essa restrição. Quer dizer, isso mostra a credibilidade da polícia judicial, da polícia civil, quando faz esse trabalho de inteligência. Um trabalho que a gente sabe que é muita dificuldade, porque as pessoas, às vezes, os cadastros estão em nome de terceiro, e a inteligência tem que funcionar para que a gente consiga identificar quem é aquela pessoa que está com um aparelho furtado ou roubado. E isto hoje a gente conclui hoje, devolvendo esses aparelhos para os seus devidos donos.